Música Mas eu já vou aproveitar a sua presença nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo e a gente começa falando sobre uma iniciativa do vereador Juscelino da Barbarense. É hora de Câmara nas ruas, porque o vereador Juscelino da Barbarense comemora uma indicação atendida pelo Executivo que pediu melhorias na área de lazer do bairro Parque Residencial Xalom. Acompanhe. Música A indicação do vereador Juscelino da Barbarense solicitando melhoria no campo de futebol para trazer melhor qualidade de vida à população do bairro Parque Residencial Xalom foi atendida. Esse bairro aqui é um bairro que a gente conhece, eu conheço desde a primeira barraca que começou aqui há muitos anos atrás, né? A gente conhece quase que todo mundo aqui e é uma reivindicação do pessoal aqui, tem muito pessoal muito carente que tem carença de muita coisa e eles vêm reivindicando e essa quadrinha aqui nós estamos lutando com o secretário agradecer o secretário que nos atendeu e isso é uma das coisas que a gente fez nesse bairro aqui. A indicação foi feita a pedido dos moradores que tem esta praça como um dos únicos locais para lazer aqui no bairro. Precisa muita coisa ainda, a gente está fazendo o máximo possível, também cuidando de tudo aqui do bairro e essa aqui é uma reivindicação para atender os moradores aqui, que eles reclamavam muito que a bola ia para o meio do mato, ia para a linha do trem então a gente conseguiu fazer esse alambrado nesse campo e é uma melhoria, o pessoal vem pedindo. Além do espaço de lazer e descontração, as melhorias feitas na praça e no campo de futebol teve como principal motivação a segurança das crianças. Era abandonada, as crianças corriam risco dos carros atropelharem as crianças quando jogavam bola, a bola ia para a rua. Agora a gente está muito feliz, porque agora está com um grade, as crianças não fazem mais riscos, né? Então a gente está muito feliz e agradecer pelo que está acontecendo agora, está sendo um trabalho muito incrível. Era muito mato, era muito mato. A gente tinha um campinho de futebol, a gente tinha um campinho de futebol sem tela, sem nada assim. Então o risco da gente que a gente tinha é muito grande. Isso já foi um pedido há bastante tempo. A bola caía muito na rua e aqui, como a gente tem creche, tem ruas, a gente era complicado para ter as crianças aqui sem uma tela dessa. Aí foi feito o pedido, isso para a gente ficou, tipo assim, de 10 foi para 100, de melhorias. A gente sente com a sensação de dever cumprido, né? Porque a gente quando sai numa campanha, a gente sai prometendo para as pessoas que vai cuidar do bairro, que vai melhorar, que vai fazer isso, fazer aquilo. Então isso para a gente é só simplesmente uma sensação de dever cumprido, eu acho que não fazia mais a nossa obrigação. E quem também fez indicação ao executivo foi o vereador Marcelo Silva. É, e ela também foi atendida, inclusive, neste mês de julho. Foi lá no bairro Notre Dame a solicitação de um recapeamento em uma via importante lá perto de escolas, e que está mudando ali a questão do trânsito e dando mais segurança a quem passa por lá. O vereador Marcelo Silva protocolou uma indicação pedindo à Prefeitura de Campinas o recapeamento da rua Egberto Ferreira de Arruda Camargo, desde a escola comunitária até a rodovia Heitor Penteado. Segundo o vereador, a solicitação foi feita porque a rua, localizada no bairro Notre Dame, fica em uma área com três escolas grandes nas proximidades. A indicação foi protocolada no dia 18 de maio deste ano, e as obras realizadas no mês de julho, período de férias, para não atrapalhar o deslocamento dos estudantes. Os serviços já estão 100% concluídos. Em 15 dias, cumprimos o cronograma perfeito, dito pelo secretário, ele cumpriu, foram dois quilômetros, um recapeamento num piso que realmente estava precisando, por quê? Segurança também das crianças, né? Tráfego dos veículos, muitos buracos, então não precisaria ser feita uma operação tapa-buraco, mas sim um recapeamento. Isso foi entendido pelo prefeito, entendido pelo secretário, conversamos com as escolas, conversamos com os moradores, foi feito sempre em comum acordo com a comunidade e com o poder público. No período de chuvas, a situação era ainda mais crítica. De acordo com o seu Osmir, coordenador de infraestrutura da escola comunitária, a própria unidade chegou a fazer alguns reparos na rua, em frente ao prédio. A gente enfrentava bastante dificuldade, estávamos bastante ansiosos por esse trabalho. Eu acho que isso vai oferecer uma condição muito melhor de fluxo para as escolas, para toda a comunidade aqui, porque também tem os condomínios. A advogada passa pelo local de segunda a sexta-feira para levar e buscar o filho na escola e também lembrou das más condições do asfalto. A situação estava caótica, muito trânsito de carros, por causa das escolas, e passa ônibus, muito transporte, enfim. Aqui é uma via de alto trânsito, então estava bem feia a coisa, muito esburacado, até ruim para o carro, vai ter que fazer manutenção e tudo. Então, agora que eu passei aqui, eu fiquei extremamente satisfeita, porque realmente estava precisando, estava abandonado. Para o recapeamento total da rua, foram utilizadas 2 mil toneladas de massa asfáltica. Agora, pais, alunos e moradores da região vão transitar com mais segurança pela via. A gente entende que o fluxo vai fluir muito melhor, inclusive com questão de segurança, né? Você chega mais tranquila, não corre nenhum risco de acidente, enfim, estou super satisfeita. Muito mais segurança, né? Muito mais segurança, com certeza. Ainda mais no ambiente escolar, né? Tem um monte de gente feliz, mandando mensagem. Isso é gratificante, porque é um reconhecimento, né? De um trabalho, de uma obra importante, que traz benefícios. Eu falo assim, a gente paga muitos impostos. Os impostos, eles têm que ser revertidos em favor da população. Meio dia, mais 10 minutos, vamos falar agora do trabalho das comissões. É, olha, a gente começa falando da Comissão Permanente de Política Urbana, que analisou aí importantes projetos no primeiro semestre e teve, inclusive, mudança de presidência. Confira. A comissão no início do ano tinha Jorge Schneider como presidente. Houve, no entanto, mudanças nos comandos das comissões permanentes. Após a saída do professor Alberto, que deixou o legislativo em junho para assumir a Secretaria Municipal de Gestão e Controle, Schneider assumiu a Comissão Permanente de Constituição e Legalidade. E a Comissão de Política Urbana ficou sob responsabilidade de Arnaldo Salvetti. Foi justamente ele que fez um balanço dos projetos votados e aprovados. Eu acredito que, como assumi agora, a pauta, pelo que eu vi, é extensa. O governo tem bastante pauta na questão do urbanismo. Essa cidade, na verdade, está hoje em um canteiro de obra. Provavelmente, tem pautas importantes, depois do recesso da Câmara, para ser discutido. A APA, temos questão de meio ambiente. Tem várias situações que eu estou tomando agora o conhecimento. E nós vamos discutir bastante. Eu acho que a importância da questão da presidência que assumi é tentar trazer o melhor para a Campina no desenvolvimento. Para a gente poder criar situações onde gere para a cidade de Campinas o melhor na questão de desburocratização. Eu acho que a pauta do urbanismo vai trazer, inclusive, que agora, com o desmembramento da Secretaria de Planejamento com a Secretaria do Urbanismo, Então, nós vamos ter uma pauta aí para discutir, inclusive, situações novas. A finalidade da comissão é emitir parecer sobre proposições do Cadastro Territorial de Campinas a planos gerais e parciais de urbanização ou reurbanização, ao zoneamento e ao uso e ocupação do solo. Na última reunião do semestre, já com Arnaldo Salvetti como responsável, o projeto de lei de autoria do vereador Gustavo Peta. Sobre a atividade cultural e artística, denominada Galeria de Arte Urbana de Campinas, foi discutido. O presidente do colegiado falou os próximos passos da comissão no segundo semestre. Eu acho que a sequência é tentar levar as pautas que estão, hoje, sendo discutidas na prefeitura, na hora que chegar na Câmara, fazer o mais rápido possível para poder aprovar e devolver ao governo e a cidade caminhar. E agora a gente fala de uma outra comissão permanente aqui da Câmara de Campinas, que é a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, que também teve bastante trabalho no primeiro semestre. A Comissão Especial de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais tem como presidente o vereador Permínio Monteiro. Além do presidente da comissão, são membros os vereadores Luiz Cirilo, Paulo Haddad, Marcelo da Farmácia e Jorge Schneider. Entre as competências da comissão, está fiscalizar e implementar, no âmbito municipal, programas governamentais ou não governamentais relativos à proteção dos direitos dos animais. O balanço do primeiro semestre de trabalho foi divulgado pelo presidente. Cinco reuniões foram realizadas. E essas reuniões foram muito proveitosas, até porque a comissão tem reunião todos os meses e fico orgulhoso disso, de poder participar com a população, com as protetoras, com as pessoas que realmente defendem a causa animal aqui na cidade de Campinas. Ainda entrou em discussão o projeto de lei de autoria do presidente da comissão para a construção de um hospital veterinário na cidade. A gente discutiu juntamente com várias pessoas que defendem a questão da implantação de um hospital veterinário aqui na cidade de Campinas. Dizer a todos vocês que estão nos assistindo que é muito importante Campinas ter um hospital veterinário. Campinas tem mais de um milhão de habitantes e é necessário ter um hospital veterinário para atender também de forma gratuita. Até porque a clínica veterinária móvel, que circula a cidade durante 30 dias de cada região, ela faz um exame preventivo. Porém, um exame mais sofisticado teria que ser feito no hospital veterinário, onde tem tomografia, onde tem raio-x e mais outros tipos de exames que são mais sofisticados e é necessário fazer no hospital veterinário. Então, eu estou à frente dessa frente parlamentar que defende a implantação do hospital veterinário aqui na cidade de Campinas e conto com o apoio de todos vocês para a gente conseguir essa grande vitória na causa animal e na proteção animal em Campinas. A Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais abordou também o tema adoção responsável e falou sobre o avanço da legislação contra a realização de rodeios em Campinas. Não concordamos com a implantação de rodeios aqui na cidade de Campinas para não acontecer os maus-tratos aos animais. Não podemos retroceder. Temos uma lei vigente no município, que é o Estatuto dos Animais, e não podemos voltar atrás e acabar com essa lei. Então, estou defendendo a não implantação, não contra os rodeios aqui em Campinas, mas ao mesmo tempo dizer para vocês que estão nos assistindo que sou a favor de um festival cálter, sou a favor de um festival sertanejo e todos os outros eventos que existem dentro dessas festas que se constituem rodeio, mas não a questão do uso do animal para os maus-tratos aqui no município de Campinas. A gente lembra que as comissões de estudos, comissões permanentes e frentes parlamentares estão nesse período de recesso com os trabalhos interrompidos e voltam a partir do dia 1º de agosto a realizar reuniões, trazendo aqui para a Câmara debates e também análise de projetos que tramitam no Legislativo Campineiro. E por falar em Legislativo, site da Câmara aqui na tela, campinas.sp.lege.br. Está chegando a hora, hein, Minabrionesta, segunda-feira, 8 da manhã. O que que tem? Tem jogo do Brasil na Copa Feminina. E olha só, para valorizar a prática do futebol feminino, a Câmara de Campinas, por meio do seu presidente, o vereador Luiz Rossini, alterou o horário do expediente no prédio do Legislativo nos dias de jogos da nossa seleção feminina. Olha só, a gente tem aí a estreia, que vai ser na próxima segunda-feira, a partir das 8 horas, por isso o expediente, ao contrário de ser às 8, de ser às 9, vai ser às 10 horas da manhã, o dia que o Brasil joga contra o Panamá. Depois o Brasil joga no sábado, dia 29, dia que não tem expediente aqui no Legislativo Campineiro. E aí, o próximo jogo é na quarta-feira, dia 2 de agosto, contra a Jamaica, às 7 horas da manhã. E também, por isso, nesse dia, o expediente vai começar às 10 horas da manhã. Assim, na primeira fase da competição, a gente tem essa alteração apenas nos dois dias, próxima segunda-feira, dia 24 e no dia 2 de agosto. E caso o Brasil avance para as quartas e oitavas de finais, os dias da semana nos quais ocorrem as partidas, também deverão ter horários diferenciados. E essa notícia está no site aqui, no campinas.sp.lege.br. Lá você tem tanto essa, quanto outras notícias do que acontece aqui no Legislativo Campineiro. Tá certo, então, Mirna Abreu. E a gente vai falar aqui, viu, no nosso Câmara Total, sobre a Copa do Mundo Feminina. A gente vai dar os resultados. Você vai ficar sempre muito bem informado. Câmara Total começando às 11 horas da manhã. Será que já tem gente combinando um café da manhã especial no dia que as meninas jogam na próxima segunda-feira? Podia mandar aqui pra gente e a gente acompanhar, né? Ah, eu tô nessa esperança. Todo mundo já sabe o endereço aqui da Câmara, né, Avenida da Saudade 1004. A gente pode mandar uma equipe, inclusive, será que uma empresa, será que um café especial? Quem sabe, então. Quem sabe. A programação aqui da TV Câmara Campinas, muito bacana durante este mês de julho, no nosso Câmara Total. Mina Abreu, muito obrigado, primeiro pelas notícias da Metrópole de Campinas, agora com as notícias do Legislativo. Volta amanhã na sexta-feira com mais informações. É, amanhã a gente traz mais informações. Gabriel, essa expectativa para o jogo feminino aí, será que você em casa já está se preparando? E muitas notícias da Metrópole também. E muitas notícias da Metrópole também.